Fala rapaziada do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o link de todos os executores atualizados, beleza? Até agora o Fluxus ainda não atualizou, os executores tá tendo uma atualização aí rapaziada, meio básica. Como muito de vocês já deve ter reparado aí, tá tendo vários bugs, mas por enquanto o Delta tá funcionando de boa aí, tanto no mobile quanto no PC, beleza? Então se você quer pegar teus itens, como CDK, raça V4, achar a ilha da Kitsune, matar Leviathan e etc. Eu recomendo você tá usando o Delta e executor, beleza? Lembrando que vai tá tudo na minha página, tudo nos comentários fixado pra vocês. Lá também você vai tá achando aí o vídeo pra você tá encontrando de como tá passando pelo site, tudo certinho, caso você tenha alguma dúvida. E rapaziada, pra você que tá procurando aí algum lugar bom pra você tá assistindo filmes, séries e várias outras coisas, eu recomendo a Uninet, rapaziada. Lá você consegue encontrar mais de 1500 canais ao vivo, mano, e Full HD de uma qualidade muito boa. Então eu vou tá deixando nos comentários pra vocês, porque é um app que eu recomendo demais pra vocês estarem assistindo de boa, comendo uma pipoca, rapaziada. E é isso, tamo junto. E bom, minha família, esse script realmente tá muito brabo, tá? A gente encontra aqui várias opções, essas opções aqui são básicas mesmo pra você tá deixando mais otimizado, se você quiser tá deixando farmando aí, beleza? Você pode tá ativando essas opções que vai tá deixando tela branca, aí vai tá otimizando sua bateria e etc. Tem outras opções aqui também, de alto farm level, que você pode selecionar a velocidade que você quer, ou com o que você quer farmar, se é estilo de luta, espada, ou até mesmo fruta que vai tá pegando maestria pra você. E entre várias outras opções aí, beleza rapaziada. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem tá comentando aí embaixo, que eu vou tá tirando a dúvida de vocês. Entra lá no meu servidor do Discord também, pra você tá pegando aqui dos executores, que é muito importante. E é isso rapaziada, até uma próxima. E até a próxima.